No começo da semana teve aumento da passagem de ônibus, eu tô vendo aqui no Aratom, tá? Que a Câmara de Salvador deve votar hoje o subsídio, olha aí, de 205 milhões em empresas de ônibus de acordo com o prefeito. Em contrapartida, as concessionárias precisarão investir até abril na aquisição de 130 veículos com ar-condicionado além de 58 ônibus articulados para BRT. A reportagem é de Matheus Caldas, você pode conferir tudo aqui no Aratom, hein? A Câmara deve votar hoje o pedido de autorização feito pela Prefeitura para conceder subsídios de 205 milhões ao transporte público da cidade, sessão marcada para as duas e meia. E o prefeito aí de Salvador, Bruno Reis, comparou o subsídio do transporte público de Salvador com outras capitais e justificou o reajuste da tarifa que subiu 30 centavos. Veja aí. Respeito à oposição, eles podem usar os argumentos que acharem convenientes, mas eu peço que olhe para o lado. Olhe para a situação dos ônibus horríveis que entram em Salvador, que é do sistema metropolitano. Ônibus deteriorados, com baratas, que nem sequer fazem a limpeza. O sistema é esse que está em crise. Ver quanto o governo coloca por ano no metrô, eu quero provocar a imprensa a fazer essa pesquisa. Ver, ano passado, foram 846 milhões de reais. Só de passageiros não transportados, 416 milhões. O que Salvador está colocando de subsídio, 205 milhões, 190 para o ônibus convencional e 15 para o esteque, é muito abaixo do que coloca outras cidades como a nossa. Ver o que está sendo feito em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Porto Alegre, No Rio de Janeiro, não vou nem falar São Paulo, que esse ano essa conta vai chegar a 7 bi. Portanto, 205 milhões para dois anos é o que a prefeitura pode colocar, é o máximo que nós podemos fazer. Quero lembrar que tem um ano e meio que não tem reajuste. Se você calcular, é abaixo da inflação do período. Esse reajuste vale por dois anos. Então vamos ficar dois anos sem reajuste. Olha, o que a população, quando eu falo população, é que pega ônibus e é uma população imensa, quase toda a capital quer, é um melhor sistema de transporte coletivo, sem baratas, sem danificar, sem prejuízos e com ar-condicionado também. O aumento foi de 30 centavos e a gente torce para que, realmente, o nosso sistema de transporte coletivo seja a altura sempre, sempre.